Conversa com o meu povo Terminamos mais uma semana presente da graça de Deus para todos nós E sempre procuramos ter o coração aberto para celebrar o domingo que é o dia do Senhor Amanhã Quando participarmos da Santa Missa, teremos diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e do coração O Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37 A belíssima parábola do Monsamaritano Tão conhecida pelo seu conteúdo, quanto também pelas práticas de caridade Que suscitou na igreja em toda a sua história Na realidade, com o Evangelho que ouviremos amanhã Deus nos revela qual deve ser a razão de nossa existência Para que Deus nos criou? Para que fomos colocados na terra? Para amar a Deus sobre todas as coisas E a pergunta feita pelo Mestre da Lei A Jesus compromete a vida de quem fez a pergunta E de todos nós que ouvimos a palavra do Senhor Não lhe pergunta apenas sobre algo que seja bom ou conveniente Ele pergunta O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Porque amar a Deus Não é simplesmente alguma coisa relativamente importante para o ser humano É a única coisa que importa É aquilo para o qual nós fomos criados Amar a Deus Nos dá a felicidade e a plenitude O grande Santo Tomás de Aquino Diz que o princípio do amor É duplo Já que se pode amar a Deus Tanto com o sentimento Como por aquilo que nos diz A razão, a inteligência humana Temos que amar a Deus Temos que amar a Deus com o mesmo afeto Com que queremos bem aos nossos pais Ou aos filhos Com o único coração que nós temos Assim Jesus amou o Pai Mas às vezes Pode acontecer que estejamos frios E sem disposição No momento de rezar Ou de participar da Santa Missa Não sentimos nada Não podemos então Conformar-nos com o seguimento ao Senhor De má vontade E muito menos De abandoná-lo Temos que amar a Deus Com uma vontade firme E pedir De forma insistente A sua ajuda Para que acenda Para que acenda Em nossos corações Este fogo do amor Quando o Mestre da Lei Responde a Jesus Sobre qual é o primeiro mandamento da lei O Senhor lhe diz que Ele respondeu bem E que devia fazer isso É como se dissesse Você conhece bem O que deve fazer Para se salvar Mas Não é suficiente Este conhecimento teórico Para chegar à salvação Mas é necessário Que você viva Aquilo que conhece Podemos hoje Perguntar-nos O que quer dizer Amar o Senhor Deus Com todo o coração Com toda a alma Com todas as forças E com toda a mente Ama a Deus Com todo o coração Aquele que não reserva Nada para si Mas que entrega Tudo a Deus Ao amor de Deus Ainda que Deva sacrificar Seus próprios Gostos E interesses Ama a Deus Com toda a sua alma Aquela pessoa Que em todos os atos De sua vida Tem o amor de Deus Como causa E explicação Que faz tudo Com amor E por amor Ama a Deus Com todas as suas forças E busca Apenas e tão somente Agradar a Deus Evitando Ao contrário Tudo aquilo Que separe Dos seus caminhos O amor a Deus Exige suprimir Toda a idolatria Os antigos pagãos Tinham muitos ídolos Que adoravam De diversas formas Mas hoje Mas hoje Também nós Criamos ídolos Modernos Talvez Mais bem Construídos Mais refinados Que nós adoramos Entre aspas De forma sutil E encoberta Nós nos rendemos Diante de todo O progresso Que nos proporciona O bem-estar Material Mais prazer Mais comodidade Deixando de lado Deixando de lado A parte espiritual Do ser humano São Paulo Na carta aos filipenses Diz Seu Deus é o ventre Sua glória É a própria vergonha Porque Colocam No seu coração As coisas terrenas Como mais importantes E essas palavras Parece que Não estão mais Em vigência É a idolatria Moderna Que se esquece Da fé E do amor a Deus O mestre da lei Esperava Que lhe fossem Estabelecidos Os limites exatos Dos seus deveres Por isso pergunta Então quem é O meu próximo Como colocar em prática Esse amor a Deus Eu deveria cuidar Daqueles que são próximos Pertinho de mim Ou os da minha família Os irmãos da minha raça Outros Talvez É significativo Que Jesus conclui A conversa Com uma outra pergunta Diferente da primeira Quando ele contou A parábola do bom samaritano Qual dos três Foi o próximo É como se dissesse Não fique calculando Para saber Quem é o seu próximo Mas Deixe-se levar Pelo chamado Que está dentro Do seu coração Para que você Para que você se faça Próximo Próximo Do seu irmão Que necessita Enquanto Ficarmos considerando A lei do amor Como uma obrigação Não será Este amor Que Deus deseja O amor Não consiste Somente Em comover Se com a miséria Das outras pessoas É se destacar Como o samaritano Que apesar De a situação Ser tão complicada E tão perigosa Naquele lugar Ele pagou Naquela pensão Ele se comprometeu A costear Tudo aquilo Que fosse necessário Mais do que Fazer uma caridade Ele se arriscou Sem reservas Sem cálculos E isto Com uma pessoa Desconhecida Se queremos Amar a Deus Com coração Passamos aquilo Que lhe agrada A manifestação Do amor de Deus Acontece Quando nós Amamos o próximo Peçamos a Nossa Senhora Neste sábado Para que guiados Pelo Seu Filho Jesus Percorramos a nossa vida Amando a Deus Sobre todas as coisas E amando o próximo Como a nós mesmos Fazendo-nos então próximos De todas as pessoas Com este espírito Nós nos preparamos Para viver Este domingo Que a bondade de Deus Nos concede Permaneça conosco Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos para viver O domingo Que é o dia do Senhor E nós o vivemos Dentro do ano Em que o Papa Francisco Proclamou Como o jubileu Da misericórdia Quantas tem sido As oportunidades Que o Senhor Nos concede Durante este ano Para entender A misericórdia De Deus Buscá-la No sacramento Da penitência Experimentar Essa bondade Infinita Que Deus tem Para todos nós E também Experimentar A responsabilidade Do perdão Da misericórdia Com todas as pessoas Nossa arquidiocese Durante este ano A partir de uma proposta Do Papa Francisco Fez uma escolha De indicar Para cada mês Uma das 14 obras De misericórdia Nos dois primeiros meses Nós indicamos Duas obras De misericórdia Para completar Então 12 meses E agora Estamos Neste mês de julho Com a proposta Feita em todas As nossas paróquias De praticarmos Uma das obras De misericórdia A obra de misericórdia Para o mês de julho É Assistir Os enfermos A doença E o sofrimento Sempre estiveram Entre os problemas Mais graves Que afligem A vida humana Na doença O ser humano Experimenta A sua incapacidade Seus limites A sua finitude Qualquer enfermidade Pode fazer-nos Entrever A morte O enfermo Por excelência No antigo testamento É Jó Que pede aos amigos Que assim o estimem Ouvi Agora a minha defesa Prestai atenção Os meus argumentos E repete Escutai com atenção As minhas palavras Dai-me pelo menos Esse conforto O testemunho Sobre a visita Aos enfermos Não é muito frequente Na Bíblia Todavia Está escrito Por Ben Sirá No livro do Eclesiástico Como o ato De amor Do visitante Não tardes Em visitar Um doente Porque assim Atrairás A sua amizade Esse texto Expressa A compreensão Hebraica Que punha O assento No visitante E não No enfermo Ao contrário Do Evangelho De São Mateus Capítulo 25 Versículo 36 Do juízo final No qual Jesus põe o assento Na figura Do enfermo Que tem uma dignidade Que deve ser reconhecida Já que aquele enfermo É a própria pessoa De Cristo Nesse sentido O enfermo É como que é um sacramento Do próprio Cristo Que coisa linda Que dignidade Durante esses dias Comemoraremos São Camilo de Ledes Cuidando dos enfermos Numa situação Terrível De uma peste Que se espalhava Ele tratava Os doentes Com o nome de Cristo Se alguém dissesse Meu nome não é este E ele dizia Você é Jesus Você é Jesus Cristo Você é o Cristo Porque ele entendeu Que tudo aquilo Que nós fizéssemos Ao menor dos irmãos Estaria feito A nosso Senhor Essa perspectiva Exige De quem visita Um doente Descobrir No encontro Com o enfermo Pobre e desvalido Um caminho E uma interpelação Que possa conduzi-lo A semelhança Com Cristo Que sendo rico Se fez pobre No novo testamento Aparece uma forma Típica de visita Aos enfermos Com três momentos A visita A oração E o rito Tendo este último Duas formas A imposição das mãos E a unção Com o óleo Abençoado pelo bispo Podemos encontrar Lá nos atos Dos apóstolos No capítulo 28 Em que São Lucas Narra o acolhimento De São Paulo Na casa de Públio E São Tiago Que fala Da unção Aos doentes É preciso Chamar os presbíteros Quando alguém Estiver doente Diz os atos Dos apóstolos O pai de Públio Estava com febre E de zenteria Paulo foi visitá-lo Rezou Impôs as mãos Sobre ele E o curou E São Tiago Diz Algum de vós Está doente Mande chamar Os presbíteros Da igreja Para que rezem Por ele Ungindo Com óleo Em nome do Senhor A oração Feita com fé Salvará o doente O Senhor O levantará E se tiver pecados Será perdoado Este último texto Foi considerado Pela tradição cristã Como a base E a semente bíblica Do sacramento Da unção Dos enfermos Já sugerido Na missão Dos doze apóstolos Pelo qual Ungiam com óleo Muitos doentes E curavam-nos Sacramento Que é explicado Pelo concílio Vaticano II Dessa forma Pela santa unção Dos enfermos E pela oração Dos presbíteros Toda a igreja Encomenda os doentes Ao Senhor Padecente e glorificado Para que os alivie E os salve Mais ainda O concílio diz Associando-se livremente A paixão de Cristo Os enfermos Concorram Para o bem Do povo de Deus Deve-se observar Que foi a partir Do século XI Que este sacramento Ganhou o nome De extrema unção Por ser Por ser Posterior A unção Do cristão No batismo E na confirmação E progressivamente Daí derivou A compreensão Na prática Como o sacramento Da morte Já no século XV O concílio de Trento Preferiu Falar de extrema unção Por compreendê-lo Como o sacramento Que consumava A vida cristã Nesta terra Mas também usou A expressão Unção dos enfermos Por seu lado O concílio Vaticano II Prescreveu Que se volte A chamar Unção dos enfermos É como chamamos Agora este sacramento E não tanto Extrema unção Uma vez que não é Sacramento Só dos que estão No fim da vida E assim Nós queremos Durante este mês Colocar em prática A visita aos doentes Queremos estimular Os sacerdotes Em suas paróquias E quantos deles Fazem regularmente Essa visita Aos enfermos O que nos traz Muita alegria Como também É uma bela oportunidade Para recomendar Que as pessoas Que tem familiares Enfermos Nos hospitais Que chamem O sacerdote De sua paróquia Afim de que ele vá Para levar O consolo Dos sacramentos Aos enfermos Mas eu aproveito Para dar a minha Saudação A todas as pessoas Enfermas São de verdade Uma riqueza Na igreja Com a oferta Da sua enfermidade E com as suas Orações E nós agradecemos Muito A todas Essas pessoas Que são preciosas Para a vida Da igreja Há poucos dias A nossa arquidiocese Viveu com o diácono Edson Que trabalha Conosco Na cúria Juntamente Com A sua esposa Nós vivemos Os últimos dias De vida De sua filha Bianca Eu tive A alegria De Estar Em momentos Decisivos Junto com Essa jovem De 21 anos Uma enfermidade Rara Muito Demorada Vários Anos De tratamento E ela Enquanto Estava Consciente Pediu A seus pais E a sua irmã Não rezem Agora para mim Mas rezem Para que eu esteja Bem preparada Ao encontro Com o Senhor Foi uma Experiência Muito profunda Muito bonita Vivida Por todos nós Sacerdotes Diáconos Padre Paulo Falcão Da Paróquia Santa Cruz Com assistência Que deu Padre Luiz Mosconi Que foi dar A unção dos enfermos No último dia E ali Nós vivemos De uma forma Cristã O chamado Dessa jovem De 21 anos Para junto De nosso Senhor No dia primeiro Na sexta-feira Eu fui ao hospital Amazônia Para fazer a visita A ela Estava na UTI E ali Entrei Rezei com ela Dei de novo A absolvição Dei de novo A indulgência plenária Sentia Sentia Em meu coração E uma pessoa Da enfermagem Que estava perto Me alertava Que provavelmente Eram os últimos momentos Alguém Alguém Me chamou Como acontece Sempre nos hospitais Quando você vai Atender uma pessoa Pedem para ver Outros doentes Uma pessoa Me chamou E eu fui Ao leito De um outro enfermo Para dar a absolvição A indulgência plenária Enquanto eu estava lá Ela Terminou A sua caminhada Aqui na terra Todos Os familiares E eu Tivemos a consciência De que a Bianca Esperava Aquele momento Da minha visita Para voltar Para junto De nosso Senhor Uma vida Santa Uma morte Santa Não para nós Nos lamentarmos Mas para fazermos Um ato De entrega Coube-me Logo depois Porque o pai Estava perto Mas depois Eu tive que avisar Para sua esposa E para outra filha Quando desci E fui conversar Com as duas E com os outros Familiares Que ali se encontraram Usei uma expressão Que entrou no coração Da família Bianca Já chegou E ela Junto de Deus É quem Intercede Agora Pela sua família No meio Daquela dor Muito profunda Porque não é fácil Para os pais Perderem Uma filha Dessa idade De 21 anos No entanto A consolação Da fé Entrava Profundamente No meio Desse sofrimento Por que? A consolação A fé O apoio O diálogo A oração A oração Eu vi Eu vi Eu vi o clima Eu vi o clima de fé O clima de piedade Com o qual A comunidade Se reunia Os padres Uma grande quantidade De diáconos Porque o Edson É diácono Sacerdotes Amigos Pessoas queridos Pessoas queridas No amor providencial De Deus Nosso Senhor Caríssimo irmão Caríssima irmã Saibamos colher A beleza Dos ensinamentos Que o Senhor Nos oferece E saibamos Durante esse mês Praticar esta obra De misericórdia De visitar Assistir os enfermos Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém